Música Você já reparou na diferença entre brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas? Por exemplo, quando os meninos são crianças, eles brincam de, sei lá, super-herói, de lutinha, de robô gigante, ou alguma coisa do tipo. O que é maneiro. Agora, quando as meninas são crianças, elas brincam de sair com o namorado, de falar no telefone, de sair pra fazer compras. Eu vi as meninas mais novas brincando de sair pra fazer compras, e eu vi as meninas mais velhas saindo pra fazer compras. Elas brincam de fazer exatamente o que elas vão fazer quando elas forem mais velhas. E eu não acho isso justo. Eu tenho 18 anos e eu não tenho um robô gigante. Mulheres sempre foram mais pé no chão do que os homens, essa é a verdade, cara, até nas brincadeiras. Eu não brincava de tomar toco de mina no shopping, quando eu era criança. Até os brinquedos em si eram assim, por exemplo, você pega um brinquedo de um menino, você aperta um botão, o que ele faz? Ele solta laser, ele solta míssel, alguma coisa maneira. Você pega uma boneca de uma menina, aperta o botão e o que ela faz? Fala. Nossa, uma mulher falando. Que coisa mais rara. Como se vocês de verdade já não falassem o bastante. Isso quando você não tiver que comprar um carro pra boneca. Ah, compra um carro da minha boneca, você vai ter que dar um presente pro presente da sua filha. Cara, eu realmente não sei porque menina gosta de brincar dessas coisas chatas. Tipo, brincar de ter uma profissão. Aí, vamos brincar de ser secretária? Vamos brincar de ser cozinheira? Vamos brincar de ser cantora? Caraca, mano, tu não consegue segurar um emprego? Se eu for parar pra pensar, algumas brincadeiras realmente eram realistas. Tipo, vai, pega, pega. Eu brincava de pega, pega com as menininhas da minha pré-escola. Corria atrás dela pra pegar elas e elas fugiam. Então, elas tão fugindo até hoje. Isso não mudou muito. Eu não tinha muito brinquedo, cara. Eu gostava dessas brincadeiras porque era fácil de jogar, tá ligado? Por exemplo, pega, pega. Você tinha que pegar. Esconde, esconde. Você tinha que se esconder. Até falarem pra mim, ou bora brincar de cabra cega? Tu cegou uma cabra?